Boa tarde, segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa aula de geografia. Hoje a nossa aula vai ser diferente, vai ser gravada, porque a professora tem a reunião com os pais, né? E foi a coordenação avisou para os pais que nós teríamos a nossa aula gravada devido a nossa reunião, tá bom? Então, agora seria a nossa aula de geografia. Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês e escrevessem ali no caderninho a data de hoje, né? A data de hoje, olha, a professora vai colocar aqui no quadro para vocês. Olha só. Hoje são 26 do 2 de 2021. Aí, hoje a aula 7 de geografia. Geografia, tá? Escrevam aí no caderno para a professora. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Ó, aula 7 de geografia. Ó, geografia, tá bom? Escrevam aí no caderninho, sem esquecer da margem, tá? No caderno, letra bonita e capricho, hein? Quando nós voltarmos para a escola, eu quero ver esses cadernos aí. Todos no capricho, sem orelha, todos com margem, com data e número da aula, hein? Por favor, não esqueçam aí. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Não esqueçam da data, tá? Hoje são 26 do 2 de 2021. Então, acho que agora já deu para vocês copiarem, né? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha só. Eu vou compartilhar aqui a nossa telinha. Opa, deixa eu botar aqui, né? Olha, só trocar aqui. E aqui é o segundo B. Então, vamos lá. Ó, acho que todos estão vendo, né? Nossa aula 7 de Geografia. Hoje são 26 do 2 de 2021, tá? Não precisa inscrever aí a professora, nem o Ana no caderno. Como nós estamos na semana de avaliação das provas, nós estamos fazendo uma revisão do nosso conteúdo, vocês lembram? Então, nós vamos fazer a revisão de todo o conteúdo de Geografia que nós já estudamos até agora, para vocês terem uma boa recordação para realizar uma excelente prova, tá? Então, vamos lá. Nós estudamos sobre um bairro, vocês lembram? E nós falamos que o bairro é uma parte da cidade e todos eles têm um nome e uma história, não é mesmo? Todo bairro tem uma história e ele faz parte de uma, ele é uma parte da cidade, né? Então, assim, tem vários, uma cidade tem vários bairros, não é mesmo? E cada bairro tem o seu nome e a sua história, né? Alguns bairros, desculpa, alguns bairros ficam perto e outros ficam afastados do centro da cidade, né? Porque tem aquela parte que é central, que nós chamamos o centro da cidade, onde tem tudo, tem comércio, tem banco, né? Tem tudo que você precisar, no centro da cidade tem, existe, né? Então, tem alguns bairros que são próximos ao centro das cidades e tem outros que são mais distantes, mais afastados do centro da cidade, né? Então, quando um bairro fica muito afastado do centro da cidade, nós dizemos que ele fica na periferia, ou no subúrbio, os bairros, eles, aí os que estão mais próximos, né? Os que ficam mais distantes, nós chamamos de periferia, né? Ou subúrbio, tá? Não esqueça, periferia ou subúrbio. Os bairros, eles podem ser classificados em três tipos de bairros. O residencial, o comercial e o industrial. O residencial, o bairro, quando nós falamos que o bairro é residencial, porque a maior parte desse bairro é feito de casas, são residências, né? Então, aqui, ó, o residencial, a maior parte das casas são residenciais, tá? Então, assim, quando nós falamos que um bairro é residencial, porque a maior parte desse bairro é composto de residências, tá bom? Agora, os bairros comerciais. Os bairros comerciais é onde existe o comércio, né? Muitos estabelecimentos comerciais onde compram e vendem mercadorias, né? Então, o bairro comercial é onde tem lojas, farmácia, banco, não é mesmo? Veja, supermercado, sacolão, lojas de roupas, lojas de sapato, não é mesmo? Bares. Então, esses são os bairros comerciais, tá? O residencial. Ah, professora, o residencial não tem comércio? Tem, tem sim. No residencial tem o comércio, só que o comércio é menor. Existem mais casas do que comércio, entendeu? Então, por isso que chama residencial. Mas existe no bairro residencial, existe padaria, existe supermercado, farmácia. Tem uns que existe até, tem bancos, né? Lojas, né? Sacolão. Então, só que esse número de comércio no bairro residencial é menor, tá? A mesma coisa, eu falo para um bairro comercial. Ah, professora, existe casas no bairro comercial? Sim, existe, só que é menor. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em Belo Horizonte, aqui próximo da gente, na região da Papua, existe o bairro São Francisco, sabe? Depois vocês olham na internet. Então, o bairro São Francisco, ele é considerado um bairro comercial aqui de Belo Horizonte. Por quê? Porque lá tem várias empresas, tá? Vários comércios, tem até o hospital. Lá tem o hospital infantil, inclusive, que é o hospital Padre Anchieta. Então, aí ele é chamado de comercial porque ele tem mais empresas. Tem casas nesse bairro comercial? Sim, existem residências, existem os condomínios. Só que em número menor. O que prevalece no bairro comercial é o comércio, são as empresas, não é mesmo? As lojas, o comércio em si. Aí nós denominamos esse bairro de comércio, tá bom? Agora, o bairro industrial é onde há fábricas, muitas fábricas, né? Que produzem alimentos, roupas, materiais de construção e qualquer artigo em geral, né? São indústrias. Então, o bairro industrial é que tem várias indústrias. Mas existe também nesse bairro industrial, casas, pode existir, né? Pode existir até o comércio, só que em menor quantidade. Aí nós denominamos o bairro industrial porque existe mais indústria que as outras coisas, né? Que casas, que residências, que comércio. Então, ele é mais industrial, onde existem as fábricas, né? Aí agora, eu gostaria de saber, como a nossa aula ia online, né? Então, a professora fez algumas perguntas aí. Aí eu queria saber de vocês qual é o nome do seu bairro. Aí eu queria que vocês escrevessem aí no caderno. Qual é o nome do seu bairro? Eu vou deixar aí pra vocês, vou deixar um minutinho aí pra vocês escreverem qual é o nome do seu bairro, tá? Então, vamos lá. O nome do seu bairro, né? Quem não souber o nome do bairro que mora, pergunte o papai, mamãe ou quem estiver com vocês em casa. Aí vocês perguntam o nome do bairro, né? O nome do bairro da nossa escola, do Colégio Noemi Campos, é bairro Guarani. Vocês sabiam? A ela, o Colégio Noemi Campos, está num bairro Guarani, tá? Aí agora, eu queria que vocês me respondessem o que que vocês podem encontrar no bairro de vocês. No meu bairro aqui, que eu moro, existe o comércio, né? Como eu falei com vocês, é um bairro residencial, mas existe o comércio também, né? Então, tem aqui, eu consigo, tem bancos, né? Tem supermercados, farmácias, lojas em gerais, tá? Lojas de roupas, de sapato, de material de construção, tá? Tudo existe no meu bairro. Então, é isso que eu gostaria que vocês escrevessem para a professora. O que que você encontra no seu bairro, tá? O que que existe no seu bairro, aí, aonde você mora, tá? É principalmente próximo da sua casa, tá? Aí vocês vão escrever aí para a professora o que que existe no seu bairro, tá? Para a professora aí. Então, não esquecendo que eu quero que vocês escrevam com uma letra legível, uma letra bonita, capricho e não esquecendo da margem no caderno. Combinado? Então, vamos lá, hein? Escreva aí o que que você encontra no seu bairro, tá? O que que tem no seu bairro, além de residência. O que que você pode encontrar aí no seu bairro, tá? Então, vamos lá para a próxima. Olha só. Então, como eu falei, o bairro é uma parte da cidade, né? Porque a cidade é muito grande. Então, eles dirigiram cada parte em bairros, né? Então, existe vários barcos, não é mesmo? Então, ali, ó, perto do Colégio Mãe no Campos, tem vários outros bairros, né? Tem o São Gabriel, tem o Tupi, tem o Floramar, deixa eu ver se eu lembro mais qual que tem ali perto. O Floramar, tem o Guarani, o Tupi, o São Gabriel, primeiro de maio também, eu acho que é próximo ali, né? Então, existe vários outros bairros próximo ao Guarani. E existe também vários bairros aqui em Belo Horizonte. Aqui deve ter muitos bairros, né? Porque a nossa cidade é uma capital e ela é muito grande, né? Então, vamos lá. Olha só. Existem bairros de vários tipos, né? Como nós falamos aí com vocês. Esse bairro aqui, tá vendo, olha, é um bairro residencial, olha, que ele tem mais residência, tá vendo? É mais um bairro residencial, olha só. Existem mais casas, você vê, nós temos aí pouco comércio, né? Nenhuma indústria. Então, nós podemos chamá-lo de bairro residencial, não é mesmo? Então, agora vamos ver aqui, ó. Existem também os tipos de bairro, né? É o que nós falamos. O bairro residencial é aquele de residência, né? Que é feito, na maioria das vezes, ele é feito, a maior parte é composto de residências, né? O bairro comercial é aquele bairro que tem comércio, que é só o comércio, né? E o bairro industrial, que é feito de indústrias, fábricas, né? E o bairro misto, né? É que eu falei que pode existir aí o bairro misto. O residencial com comercial, ou residencial com indústria, ou o comercial e indústria juntos, não é mesmo? Então, é o bairro misto aí que nós chamamos. O bairro onde eu moro, né? Então, é o que eu falei com vocês. O bairro onde eu moro, vamos falar assim, que ele é um bairro misto, né? Porque ele tem residências, mas o comércio dele também é grande, né? Porque ele tem bancos, patarias, supermercados. Tem até um batalhão de polícia aqui, sabe? Então, tem... Deixa eu ver mais o quê. Indústria não tem, mas o comércio aqui do meu bairro é bem grande, tá? Então, ele é considerado um bairro misto, não é mesmo? E tem os bairros residenciais e os bairros comerciais e o industrial. Aí, eu queria que vocês escrevessem aí, qual é o bairro, o seu bairro? É residencial, comercial, industrial ou misto? Coloca aí para a professora, o bairro onde eu moro é um bairro... Aí, você vai colocar se é um bairro comercial, se é um bairro residencial ou se é um bairro industrial, tá? Coloca aí para a professora, para a professora saber qual que é o seu tipo de bairro, tá bom? E depois, na próxima aula, nós comentamos sobre isso aí, porque hoje a aula é gravada, né? Então, vamos lá. Olha só. Aí, nós sabemos, nós estudamos também, os profissionais da construção, vocês lembram? Que os profissionais da construção, eles são responsáveis pela construção, né? De casas, de empresas, de indústrias, né? Então, ele que faz a obra, a construção, né? Então, o primeiro aí é o engenheiro arquiteto, né? Existe, ah, professora, existe só o engenheiro? Existe só o arquiteto? Existe sim, mas existe o engenheiro arquiteto também, tá? Então, tanto o engenheiro como o arquiteto, eles são responsáveis pelas construções, tá? O engenheiro, o arquiteto, ele que desenvolve o projeto da construção. Ele vai lá e desenha como será o projeto daquela casa, daquela empresa, daquela indústria. E o engenheiro, ele que desenvolve esse projeto, ele que vai fazer as medidas, né? Ele que vai falar quanto de cimento, quanto de areia, de pedra vai gastar. E ele que faz as medidas de cada cômodo da casa, tá? Ou da indústria, ou da empresa. Ele que faz, ele que é responsável por isso, tá? E o arquiteto, ele é responsável pelo desenvolver o projeto, tá? Então, vamos lá para a próxima. O pedreiro. O pedreiro, depois que o arquiteto fez o projeto, o engenheiro fez as medidas, né? Transformou aquele projeto em cada cômodo, com cada medida, O pedreiro vai lá executar essa obra. Ele vai começar a levantar as paredes, a fazer as divisões, né? Então, ele que é responsável aí pela parte aí da construção, né? Do levantamento das paredes. Ele que vai fazer a casa, né? Porque ele já sabe como que é o projeto, ele já sabe as medidas, já sabe as divisões. Então, é o pedreiro que vai executar o que o arquiteto e o engenheiro fizeram, tá bom? Esse é o pedreiro aí, que é o nosso também profissional da construção, tá bom? E o bombeiro hidráulico, não é aquele bombeiro que vai lá apagar o fogo, não. É o bombeiro hidráulico que nós chamamos. O bombeiro hidráulico ou encanador é o que é responsável pela colocação dos canos na casa, na empresa, nas indústrias, tá? Ele que faz, coloca os canos, né? Por baixo no piso ou às vezes na parede também, pra levar água até a pia, ao lavatório, ao chuveiro, né? Aonde for preciso, aonde que a pessoa queira colocar água. Então, é ele que é responsável pelo encanamento da construção, tá? O bombeiro hidráulico que nós falamos. E o eletricista? O eletricista, ele é aquele responsável pela energia elétrica de dentro de sua casa. Ele que vai passar os fios pela parede até chegar no interruptor da tomada, do apagador de luz, né? Ele que chega até na tomada, não é mesmo? Até o chuveiro, aonde há pra ligar a televisão. Então, ele que é responsável até, olha, pela quantidade de fios. E todos esses fios aqui estão passando pela parede aqui até chegar no interruptor das tomadas, né? No interruptor de luz, nas tomadas, no chuveiro. Olha só, ele que é responsável, o eletricista, tá? Ele é responsável pela energia elétrica da construção, tá? O pintor, depois que as paredes estão levantadas, estão divididos todos os cômodos, já fizeram tudo, falta pintar, dar uma corzinha na casa, não é mesmo? Tirar aquela cor de cimento e de tijolo. Então, aí a pessoa escolhe a cor que quer pintar, os cômodos, por dentro e por fora. Aí o pintor vai lá, ele é responsável por pintar as paredes da casa, tá? Então, ele que vai pintar. Olha aí que legal, olha. Fica bonito, né? A pintura, esse amarelo dele aí é bonito, não é? Olha só o que ficou bonito. Esse é o responsável. O pintor é o responsável pela pintura da casa, da empresa, da indústria. Ele que é responsável, tá? Então, olha agora, refletindo sobre o nosso assunto, né? Se você fosse um profissional da construção, qual profissional que você seria? Vocês lembram, na aula anterior, a professora até perguntou pra vocês, qual profissional que vocês seriam da construção? Só que nós só comentamos qual seria, qual você seria, né? E eu não lembro, deixa eu ver se eu lembro, eu lembro alguns falaram, uns queriam ser eletricista, outros desencarnador, teve gente que queria ser engenheiro, não é mesmo? O pai do Samuel é engenheiro. Então, vocês vão escrever aí no caderno, no professor, se você fosse um profissional da construção, qual seria, qual profissional você seria? Desses que nós falamos, arquiteto, engenheiro, pedreiro, bombedeiro hidráulico, eletricista, um pintor, qual desses que você acha que é bem legal e que você gostaria de ser? Na sua família, tem algum profissional da construção? Eu acho que tem, alguém me falou aí que o avô, eu acho que é do Emanuel, o avô ou o pai é azulejista, né? Ele é responsável por colocar os azulejos na cozinha, no banheiro, né? Ele é responsável pelo acabamento da casa, não é mesmo? Então, se você tem alguém na sua família que é um profissional da construção, você vai colocar o nome de quem é e qual a profissão que ele exerce na construção. Combinado? Então, escreva aí na próxima aula nós falamos sobre isso, né? Então, se você fosse um construtor, qual das moradias que estudamos você construiria? Ah, isso aí eu lembro. A maioria falaram assim que queria construir uma mansão, não é mesmo, Samuel? Que queria construir uma mansão, a Ana Luíza queria construir uma mansão, né? A Alice da Silva, ela queria construir um sobrado. Ela mora num sobrado, aí ela falou que ela queria construir um sobrado, se ela fosse um construtor, né? Deixa eu ver. Acho que o Danilo falou que era uma casa que ele gostaria de construir. Eu não lembro de todos aí que queria ser. Então, já que a professora não lembra de todos, escrevam aí no caderno, se você fosse um construtor, qual das moradias que você construiria? Eu acho que eu queria construir um ídolo. Lá no gelo, aí eu conheceria a neve, né? E ia construir um ídolo. Eu acho bonitinho o ídolo. Eles são bonitinhos, né? São redondinhos assim, são bonitinhos. E aí, e você? Qual moradia você gostaria de construir? Escreva aí pra professora, tá? E depois eu vejo com vocês aí a resposta, tá bom? Então, olha só. Então, por hoje, a nossa aula termina por aqui, tá? Nós fizemos toda a revisão dos nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gravado aí na cabecinha e que na hora da prova vocês lembram de tudo o que a professora falou, não é mesmo? De todos os tipos de magia, de todos os profissionais da construção, né? Então, e não esqueça, dê uma estudada, uma relida no nosso conteúdo antes de realizar a avaliação, tá bom? Eu desejo a vocês um excelente final de semana, que vocês aproveitem bastante, brinquem bastante, descansem e dê uma estudada para as provas, hein? Não esqueça, tá bom? Dê uma relida aí nos nossos conteúdos aí de avaliações, tá bom? Até segunda. Beijo no coração de vocês, tá bom? E já estou morrendo de saudades. Tchau!